Jair Monteiro, presidente do substituto da Câmara Municipal de Mosteiro, é também uma figura de ar-fogo que já aderiu a essa causa. Como é que alguém de fogo ou de cabo verde, de uma forma geral, pode ajudar fogo, o apelo nesse momento? Não nos está perante um cenário de catástrofe nesse momento, em que toda a população de Chambas-Raleiras deve ser evacuada, bem assim como se as pertenças. Até domingo à noite não teria dado por concluir o processo de evacuação, mas como tudo nós devemos entender, é que é fácil evacuar uma população que durante anos e anos fazia todas as suas vidas ali dentro das caldeiras, adquirissem todos os seus bens e as catacletas faziam dele de um momento para o outro. Nesse momento, não se proceder à retirada de bens de pessoas, não consegui, através de redes sociais, de apelo, através de órgãos de comunicação social, lançar uma grande campanha de adesão de instituições de Estado, de empresas públicas e privadas, de sociedade civil, à volta de organizar viaturas para o transporte de bens. Não foi bem acudido. Nesse momento, não se está meio caminho andado, não tem esperança que até madrugada, dia de manhã, ou mais tardar, até meio dia de manhã, se tudo correr direito, não está tradilindo todo alguém. Daí que não está lançando apelo a todo alguém de bom senso que pode ajudar-nos. Não está falando de todo o apoio e bem-vindo. Hoje de manhã, não esteve reunido três presidentes de câmara de ilha. Não decidi, portanto, abrir um conto conjunta em nome de que os três municípios. E não está esperando, mas todo alguém que se domine, está a colaborar para que efetivamente não crie aquelas pessoas evacuadas uma vida estável, pelo menos nessa fase transitória, em que se está a decorrer a exerrupção. Lançar apelo para que a comunidade internacional ajudane, porque o efeito da exerrupção é substancial e é necessário que haja, portanto, ajuda internacional para não poder, pelo menos, minimizar o sofrimento desse povo.